Aconteceu O coração se enterrou Agora vem pra perto de mim Pra acalmar, pra ficar tudo bem Com meu coração Agora vem pra perto de mim O destino se fez de culpado da nossa união É demais a gente se entregar Sem ligar pra hora e o lugar É demais sentir o seu calor Toda vez que a gente faz amor Mais e mais sentir essa paixão Dourado o meu coração Mais e mais É demais a gente se entregar Sem ligar pra hora e o lugar É demais sentir o seu calor Toda vez que a gente faz amor Mais e mais sentir essa paixão Dona do meu coração Aconteceu A gente se envolveu Não tem como a gente não querer Fingir e mentir pro coração Se o amor se fez Eu sei não houve a intenção Eu sei não houve a intenção Mas foi mais forte o beijo Com meu coração Com meu coração Agora vem pra perto de mim O destino se fez de culpado da nossa união É demais a gente se entregar Sem ligar pra hora e o meu coração Sem ligar pra hora e o lugar Sem ligar pra hora e o lugar Se a gente faz amor Mas é demais sentir essa paixão Essa paixão Dourado o meu coração Aconteceu A gente se envolveu Não tem como a gente não querer Tá querendo dar bom de eu ter você Só falta me dizer Só falta me dizer que tá Calma na hora aí Que eu vou me apaixonar Pra sempre por você Não vá me enganar Nem duvidar de mim Pra não se enganar Já que eu sou seu, tá? É meu sonho Eu te amando de verdade E um viver pelo outro E um viver pelo outro E um viver pelo outro Pra mim É legal se um viver pelo outro E um viver sem prazer Amora eu Moenda de amor é pra gastar Amora eu Que a gente tá com muito pra guardar Namora eu E ainda tem o troco pra sobrar E ia São prazer Tá querendo dar bom de eu ter você Só falta me dizer Que tá Que tá Tá querendo dar bom de eu ter você Só falta me dizer que dá Calma na hora aí Que eu vou me apaixonar Pra sempre por você Não vá me escapar Nem duvidar de mim Pra não se enganar Já que eu sou seu pai É meu sonho e eu te amando de verdade E um viver pelo outro E um viver pelo outro E um viver pelo outro pra mim É legal se um viver pelo outro Engrever pelo outro Sem prazer Amora eu Moeda de amor é pra gastar Amora eu Que ainda tem um troco pra assombrar Amora eu Que a gente tá com muito pra guardar É, é, é Lá, lá, iê, 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 iê Ou não! Lá, 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 iê, 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 iē Tá querendo dar onde eu ter você Só falta me dizer Que dá, que dá, que dá Lá, lá, iê, iê, iê Tá querendo dar bom de eu ter você Só falta me dizer Que dá, que dá, que dá Tá querendo dar bom de eu ter você Só falta me dizer Que dá, que dá, que dá Calma na hora aí Viver por que não Fazer amor é tão bom Eu gosto de ouvir o som E de tocar violão Curtir por que não Viver feliz é tão bom Às vezes fico doidão Não gosto de solidão, não Ninguém é feliz com o que tem Todo mundo quer ir mais além Ninguém quer se apaixonar Hoje em dia o que vale é somar E beijar todo mundo Assim é o mundo Eu digo a real Eu vou vivendo, vou vivendo intensamente Falando de mim porque eu sou bem diferente Se não quiser gostar de mim é um favor A minha vida 100% melhorou A falsidade é o mal de tanta gente E digo isso porque já bate de frente Esse recado que eu mandei é pra você se ligar Esse recado que eu mandei é pra você se ligar Porque isso são coisas da vida Que dá, que dá, que dá Beber por que não Fazer amor é tão bom Eu gosto de ouvir o som E de tocar violão Não gosto de ouvir o som E de tocar violão E de tocar violão é tão bom E de tocar violão é tão bom Às vezes fico doidão Não gosto de solidão, não Ninguém é feliz com o que tem Todo mundo quer ir mais além Ninguém quer se apaixonar Hoje em dia o que vale é somar E beijar todo mundo Assim é o mundo Eu digo a real Eu vou vivendo, vou vivendo intensamente Falando de mim porque eu sou bem diferente Se não quiser gostar de mim é um favor A minha vida 100% melhorou A falsidade é o mal de tanta gente E digo isso porque já bati de frente Esse recado que eu mandei é pra você se ligar Que isso são coisas da vida Eu vou vivendo, vou vivendo intensamente Falando de mim porque eu sou bem diferente Se não quiser gostar de mim é um favor A minha vida 100% melhorou A falsidade é o mal de tanta gente E digo isso porque já bati de frente Esse recado que eu mandei é pra você se ligar Que isso são coisas da vida Eu vou vivendo, vou vivendo intensamente Falando de mim porque eu sou bem diferente Se não quiser gostar de mim é um favor A minha vida 100% melhorou A falsidade é o mal de tanta gente E digo isso porque já bati de frente Esse recado que eu mandei é pra você se ligar Que isso são coisas da vida E essa é o prazer São coisas da vida, tá? A gente é da jeito Beber, por que não? Fazer amor é tão bom Como dói perceber que a gente não dá mais Se é pra ter Vem se olhando Não tem oi nem bom dia E ver enganando o amor é a matilha Aos poucos vai nos machucando Acabou, não tem fila Vou seguir a vida Tá chegando a hora da partida Não quero te ver chorar Eu não quero te ver chorar Não vou aguentar Mesmo com as brilhas Sempre é difícil a despedida Eu não consigo nem falar Falar, falar É, eu não vou tentar, sempre é despedida Prazer, prazer, pra dar partida Não quero te ver chorar, eu não vou tentar Mesmo com as brigas, sempre é difícil a despedida Eu não consigo nem falar, 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 falar É, vamos fazer um favor pra nós dois São prazer, vai cada um pro seu lado Eu garanto vai ser bem melhor Liver mentindo com amor é utopia A gente não tá nem se olhando Não tem oi, nem bom dia Liver enganando o amor é amadilha Aos poucos vai nos machucando Acabou, não tem oi Vou seguir a vida, tá chegando a hora da partida Não quero te ver chorar, eu não vou aguentar Mesmo com as brigas, sempre é difícil a despedida Eu não consigo nem falar, 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 falar Vou seguir a vida, tá chegando a hora da partida Não quero te ver chorar, eu não vou aguentar Mesmo com as brigas, sempre é difícil a despedida Não consigo nem falar, 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 não Vou seguir a vida, tá chegando a hora da partida Não quero te ver chorar, eu não vou aguentar Mesmo com as brigas, sempre é difícil a despedida Não consigo nem falar, 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 é Vamos fazer um favor pra nós dois Vai cada um pro seu lado, vai Sei que eu vou me arrepender Essa vai ser sua última chance Mas amor, é bom você saber Vai ser diferente de hoje em diante Tá mal acostumada a errar e voltar Como se nada tivesse acontecido Eu não vou aceitar, medo a se falhar Pode par que vai dar ruim comigo Eu não me iludoreço em seu sorriso Você vai ver o que é chá de sumiço Amor, depois que eu saí da sua vida Amor, depois que eu sumi da sua vida Nem GPS me localiza Nem GPS me localiza Amor, depois que eu saí da sua vida Amor, depois que eu sumi da sua vida Nem GPS me localiza Nem GPS me localiza Amor Tá mal acostumada a errar Me voltar como se nada tivesse acontecido Eu não vou aceitar, redoar, se falhar Pode pá que vai dar ruim comigo Eu não me enrolo desse teu sorriso Você vai ver o que é chá disso nisso Amor, depois que eu saí da sua vida Amor, depois que eu sumi da sua vida Nem GPS me localiza Nem GPS me localiza Amor, depois que eu saí da sua vida Amor, depois que eu sumi da sua vida Nem GPS me localiza Nem GPS me localiza Amor, depois que eu saí da sua vida Amor, depois que eu sumi da sua vida Nem GPS me localiza Nem GPS me localiza Amor, depois que eu saí da sua vida Amor, depois que eu sumi da sua vida Nem GPS me localiza, nem GPS me localiza Amor Sei que eu vou me arrepender Essa vai ser sua última chance Quero um minuto da sua atenção Preciso falar tudo o que estou sentindo Sei que é por orgulho não querer falar Mas esse amor vai acabar comigo Frente a frente não consegue me negar O que existe é bem mais forte que nós dois Para não desviar mais o seu olhar Vai ser lindo quando a gente então Eu não sei mais ninguém O que eu preciso te fazer pra sorrar Vem pra minha vida não é que meu bem Tô te pedindo então É começar o amor É começar o amor Por tanto tempo eu te esperei Vem pra me dar aquela paz Que tanto desejei Então não brinca com meu coração Já é demais Já não sei mais Pra ter sofrido em vão Eu não sei mais Pra ter sofrido em vão Quero um minuto da sua atenção Preciso falar tudo o que estou sentindo Sei que é por orgulho não querer falar Mas esse amor vai acabar comigo Frente a frente não consegue me negar O que existe é bem mais forte que nós dois Para não desviar mais o seu olhar Vai ser lindo quando a gente então Eu não sei mais ninguém O que eu preciso te fazer pra sorrar Vem pra minha vida não é que meu bem Tô te pedindo pra É começar o amor É começar o amor Por tanto tempo eu te esperei Vem pra me dar aquela paz Que tanto desejei Então não brinca com meu coração Já é demais Já não sei mais Pra ter sofrido em vão Por tanto tempo eu te esperei Vem pra me dar aquela paz Vem pra me dar aquela paz Que tanto desejei Então não brinca com meu coração Já é demais Já é demais Já não sei mais Pra ter sofrido em vão Por tanto tempo eu te esperei Vem pra me dar aquela paz Que tanto deseje Então não brinca com meu coração Já é demais Já não sei mais Pra ter sofrido em vão Por tanto tempo eu te esperei Vem pra mim Um minuto da sua atenção Ela já chegou Me assaltando Saiu pra pegar e pegou Levou o coração desarmada sem nada na mão Eu morri de medo de morrer de amor Chama a polícia que eu quero depor Eu vou fazer esse retrato falado Vestido culto, tatuagem, salto alto Uma boca linda aqui, meu Deus do céu Pensando bem deixar pra lá essa parada Vou fazer justiça com as próprias mãos Ninguém vai ensinar como se roubar pra ladrão Que coisa feia, mas gostosa Tão bonita, criminosa Mão na cabeça, coração Coração Um, cinco, sete, coração Que coisa feia, mas gostosa Tão bonita, criminosa Mão na cabeça, coração Coração Um, cinco, sete, coração Ela já chegou me assaltando Saiu pra pegar e pegou Levou o coração desarmada sem nada na mão Eu morri de medo de morrer de amor Chama a polícia que eu quero depor Eu vou fazer esse retrato falado Vestido culto, tatuagem, salto alto Uma boca linda aqui, meu Deus do céu Pensando bem deixar pra lá essa parada Vou fazer justiça com as próprias mãos Ninguém vai ensinar como se roubar pra ladrão Vamos, São Brasil Que coisa feia, mas gostosa Tão bonita, criminosa Mão na cabeça, coração Coração Um, cinco, sete, coração Que coisa feia, mas gostosa Que coisa feia Tão bonita, criminosa Ah, mas é bonita, vai, Júlio Mão na cabeça, coração Coração Um, cinco, sete, coração É, bicho, agora tu vê Levou de assalto o coração de bandido Pega essa aí, ó Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Que ainda faz contato Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Volta pra você Tô fazendo falta Já tem muito tempo que eu Procuro alguém para amar Aonde você se escondeu Eu não consegui te achar E agora que estamos aqui Não vou te deixar escapar E nem adianta fugir Eu hoje vou te namorar Vem E mata a minha vontade Meu bem Você me traz felicidade Sei Que no fundo do meu sentimento Só vive a todo momento Tentando fugir Da cidade Vem E mata a minha vontade Eu amo você Você me traz felicidade Sei E no fundo do meu sentimento Só vive a todo momento Tentando fugir da cidade Eu amo você E no fundo do meu sentimento Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Sou prazer Que bom, moleque Que isso Meu amor Meu amor Meu amor Tô sentindo o fofa do nosso lugar Do teu calor Do teu calor Do teu calor Saudade resolveu me visitar Machucou, machucou Deixa o ressentimento ir embora Pega essa tristeza e joga fora Não vamos insistir nos machucar ainda mais Pensa que a gente tá distante há tanto tempo Ainda existe em nós um sentimento Que tal então a gente se entender E pôr as coisas no lugar Quero como era antes Nosso amor vibrante como ninguém faz Te mostrar que adiante Pode ser pra sempre, sei que sou capaz Tô aqui todo elegante Pra dizer que a solidão ficou pra trás Pra num momento mais picante Ser seu comandante E você é meu cais Quero como era antes Nosso amor vibrante como ninguém faz Te mostrar que adiante Pode ser pra sempre, sei que sou capaz Tô aqui todo elegante Pra dizer que a solidão ficou pra trás Pra num momento mais picante Ser seu comandante E você é meu cais Meu amor Meu amor Tô sentindo falta pro nosso lugar Calor 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 Deixa o ressentimento Deixa o ressentimento ir embora Pega essa tristeza e joga fora Não vamos insistir nos machucar ainda mais Pensa A gente tá distante há tanto tempo Ainda existe o nosso sentimento Ainda existe o nosso sentimento Que tal então a gente se entender Que pôr as coisas no local Quero como era antes Nosso amor vibrante como ninguém faz E você que adiante Pode ser pra sempre, sei que sou capaz Tô aqui todo elegante Pra dizer que a solidão ficou pra trás Pra num momento mais picante Ser seu comandante E você é meu cais Quero como era antes Nosso amor vibrante como ninguém faz Se a gente vai adiante Pode ser pra sempre, sei que sou capaz E tô aqui todo elegante Pra dizer que a solidão ficou pra trás Pra num momento mais picante Ser seu comandante E você é meu cais Meu amor, meu amor Tô sentindo falta do nosso lugar Do teu calor, do teu calor Oh Olha o que faz a pressa Quase que eu entro nessa Eu que não vou ficar Pra você se divertir E já não me interessa Quem te beijou na festa Olha que eu tava lá Mas graças a Deus não vi Acho que me enganou Gosta de provocar Chama de meu amor Sabe aproveitar Finge que não gostou Pra não ser alpegar Mas vai dormir com a dor De não ter ninguém pra amar E eu quero ver quando entender Que nunca mais vou me encontrar Que nunca mais vou te dar prazer Hoje não liga Mas vai ligar Eu não me vingo Mas vou querer Você devia sem vergonhar Tô com raiva Mas já vai passar Eu quero ver quando entender Quem nunca mais vai me encontrar Quem nunca mais vai te dar prazer Hoje não liga Mas vai ligar Eu não me vingo Mas vou querer Você devia sem vergonhar Tô com raiva agora Mas um dia vai passar Olha que faz a pressa Quase que eu entro nessa Eu que não vou ficar Pra você se divertir Isso já não me interessa Quem te beijou na festa Olha que eu tava lá Mas graças a Deus não vi Acho que me enganou Gosta de provocar Chama de meu amor Sabe aproveitar Finge que não gostou Pra não se apegar Mas vai dormir com a dor De não ter ninguém pra amar Você devia sem vergonhar Tô com raiva Mas já vai passar Quem nunca mais vai te dar prazer Hoje não liga Mas vai ligar Você devia sem vergonhar Tô com raiva Agora Mas um dia vai passar Vai passar Hoje não liga Mas vai ligar Você devia sem vergonhar Tô com raiva Mas já vai passar E nunca mais Hoje não liga Mas vai me ligar Você devia sem vergonhar Tô com raiva Agora Mas um dia vai passar Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende Quando menos se espera o que dá em nós Um começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei por que o amor faz assim Bem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai mais dar certo Você vem e senta um pouco mais perto E me dá um beijo Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer mas não consigo Se um de nós errou já foi feito Se um de nós errou já foi feito Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos É que eu amo até os seus defeitos Diz pra mim quem vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é o meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada Melhor nem dizer a minha vida Se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intrínseca da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não terminar aqui Acho que houver eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Melhor nem dizer Toma cuidado com essa decisão Entender e o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Se o amor tocou eu e você De um jeito assim e tão diferente Salgadinha Por que você não fica comigo? Eu tenho medo Eu tenho medo E deixo meu amor te levar A solidão a dois é um castigo Eu tenho medo Nossa paixão Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não veio Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca me assine Eu nunca me assine Nosso amor Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não veio Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca me assine Eu nunca me assine Eu nunca me assine Essa noite notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se estiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E eu sou fiel a essa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Tira do seu coração Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor Você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde Já é tarde Eu tenho prazer Eu tenho prazer Eu tenho prazer Ela, ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou E eu não pude conter Vem seu prazer! Ela mexe comigo Pior que não sabe Comentei com os amigos E a outra metade Ela, ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou E eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Se esse posto é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem mandar na gente É o coração É o amor É o amor É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem mandar na gente É o coração É o amor De repente deu uma vontade de te olhar E admirar E isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Solte o azar E isso é o amor Ouvir uma linda canção Só para relembrar Que com você mulher Bom é amar Que com você mulher Bom é amar O seu rosto a imensidão O vento a soprar E sentir que a emoção Vaga pelo ar Vem, vem Vem, vem Vem desvendar Vem, vem Vem desvendar Alma florescer Viver é sonhar Oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh 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 Essa música vai pra você que já sofreu por amor Mas hoje vive o melhor momento da sua vida, bebê Vem, 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 vem Não era pra ser assim, não era pra terminar Mas tudo chegou ao fim, tão cedo pra se acabar Não vou mais me iludir e nem me deixar levar Agora eu aprendi de todo não me entregar Eu não me rendo, não vou chorar e eu sou, mas eu tô vivendo Já não tô nessa só, você não tá sabendo Não mete essa agora, quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Tô de bobeira, eu tô solteiro, eu vou curtir na noite inteira Tô numa boa de segunda a sexta-feira Não mete essa agora, quem não quer sou eu, quem não quer sou eu, baby Chora, perdeu o meu amor agora, chora A menina deu valor agora e para Passou a sua vez, pode chorar, 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 chorar Chora, perdeu o meu amor agora, agora chora A menina deu valor agora, agora chora Passou a sua vez, pode chorar, 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 chorar Não vou mais me iludir e nem me deixar levar Agora eu aprendi de todo não me entregar Eu não me rendo, não vou chorar e eu sou, mas eu tô vivendo Já não tô nessa só, você não tá sabendo Não mete essa agora, quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Tô de bobeira, eu tô solteiro, eu vou curtir na noite inteira Tô numa boa de segunda a sexta-feira Não mete essa agora, quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Chora, perdeu o meu amor agora, chora A menina deu valor agora e para Passou a sua vez, pode chorar, 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 chorar Perdeu o meu amor agora, chora A menina deu valor agora e para Passou a sua vez, pode chorar, 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 chorar Chora, perdeu o meu amor agora, chora A menina deu valor agora e para Passou a sua vez, pode chorar, 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 chorar Perdeu o meu amor agora, chora A menina deu valor agora e para Passou a sua vez, pode chorar, pode Não se esqueça, se ame em primeiro lugar, hein? Logo que cheguei, parei e vi você, que desilusão no meu coração Não me acostumei com a ideia de dividir você, não é fácil não, que situação Porque vocês estavam logo ali, não vê que de vocês quero fugir Podia ao menos ter me avisado, que ia curtir a noite com o rei do galho Vai dando jeito pra gente ficar, o tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele, manda ele embora, eu sei que só desejo seu Você também desejo o meu, você também deseja o meu, você também deseja o meu Eu tava com certeza pra gente ficar, o tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele, manda ele embora, eu sei que só desejo o seu Você também deseja o meu Largue ele agora 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 Ganhando mais intimidade Aos poucos ficando à vontade E tendo finalmente um sonho a dois Amor igual ao de cinema Me vejo lá naquela cena Nós dois dançando bem no meio do salão Enquanto a gente vai girando Seu olhar me desconcerta Na cabeça rola um filme Aquele beijo vem na hora certa Seu nome é felicidade Seu beijo é realidade Seu jeito apaixonante me ganhou Meu coração é seu pra sempre E o seu é meu daqui pra frente Azar no jogo é sorte No amor Amor Seu nome é felicidade Seu beijo é realidade Seu jeito apaixonante me ganhou Meu coração é feliz Meu coração é seu pra sempre E o seu é meu daqui pra frente Azar no jogo é sorte No amor A gente se completa como um tom de nó E vai se animando Seu jogo sem nenhuma regra é bem melhor Eu tô gostando Ganhando mais intimidade Aos poucos ficando à vontade Vivendo finalmente um sonho a dois Amor Igual ao de cinema Me vejo lá naquela cena Nós dois dançando bem no meio do salão Enquanto a gente vai girando Seu olhar me desconcerta Na cabeça rouba um filme Aquele beijo E na hora certa Seu nome é felicidade Seu beijo é a raridade Seu jeito apaixonante me ganhou São prazer Meu coração é seu pra sempre E o seu é meu daqui pra frente Azar no jogo é sorte No amor Seu amor Seu amor Seu nome é felicidade Seu beijo é a raridade Seu jeito apaixonante me ganhou Me ganhou Seu coração é seu pra sempre E o seu é meu daqui pra frente Azar no jogo é sorte No amor É Vamos lá São prazer São prazer São prazer São prazer A gente se completa A gente se completa Como não E vai se amando E o seu é meu daqui prazer E o seu é meu daqui prazer O que é meu daqui prazer É meu daqui prazer É meu daqui prazer A gente se completa